Olá, estamos iniciando mais um Câmera Entrevista, o programa que tem o objetivo de informar melhor o nosso telespectador. No programa de hoje vamos ter dois entrevistados, um em cada bloco. O tema será a produção de produtos orgânicos. O primeiro entrevistado vai ser o professor Assis de dos Reis Pereira, professor da Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, em que consiste a produção orgânica? A produção orgânica, ela consiste basicamente de produtos que não levam aditivos químicos, que ele respeita os produtos naturais. Ele trabalha com a própria natureza para a produção do alimento, para o trabalho com o solo e para o resultado de um produto que seja exclusivamente da relação do produto com a natureza. Professor, há pouco tempo estreou uma feira de produtos orgânicos, que tem esse tripé. A Universidade Federal de Santa Maria, a Emater e produtores. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para o nosso telespectador como funciona essa feira. Então, essa feira, ela inaugurou, foi inaugurada no dia 27 de setembro, agora, desse ano. Nossa feira se chama Ana Primavesi. E Ana Primavesi, em homenagem a uma das primeiras pessoas a trabalhar com agroecologia, com ecologia, com o trabalho do solo no Brasil. E foi professora da UFSM. É viva até hoje, completou 96 ou 97 anos esse ano. E a experiência dessa feira, ela envolve, como você bem lembrou, ela envolve três instituições. Ela envolve a sociedade civil, que é através do grupo de produtores de alimentos e agricultores, da agricultura familiar daqui de Santa Maria, mas não só de Santa Maria. O grupo é Santa Maria, Dona Francisca e Itaara, por enquanto. E, porque a universidade é regional, a nossa universidade não é municipal, na verdade, ela é federal, mas ela tem essa abrangência regional. E o funcionamento da feira se dá às quartas-feiras à tarde, no campus da UFSM, entre 16 e 19 horas, é o horário de comercialização dos produtos. E essa experiência, ela não começou pela universidade. Isso é muito interessante colocar, porque normalmente a universidade desenvolve projetos, pensa projetos e desenvolve esses projetos na sociedade, seja no ensino, na pesquisa, na extensão, que são os três pontos centrais da universidade. No caso da feira de orgânicos, ela começou com uma procura que veio dos produtores, no início de 2014, dos produtores e de dois técnicos da Emater, à época. E daí surgiu essa conversa, e essa conversa foi transitando, estou falando no início de 2014, e nós iniciamos a feira em 27 de setembro de 2017. Então, a transição durou quase... Levou três anos. Exatamente. E ela foi demorada, porque ela teve as suas exigências, até nós chegarmos à condição de produção, de fato, orgânica. E esses produtores, como eles fazem o translado dos produtos da sua propriedade até a feira? Ou a UFSM ou a Emater, dão apoio nesse sentido? Alguns dos produtores, eles fazem, eles levam esses alimentos de forma própria, com os seus próprios veículos. E nós temos o caso de um produtor, no momento, que está recebendo o apoio da Emater, para conseguir fazer, levar o produto da propriedade até o campus para fazer a comercialização. Então, esse auxílio é fundamental. Sem ele, esse produtor que tem a situação mais fragilizada, do ponto de vista econômico, dentro do conjunto do grupo, não teria condições de levar os seus produtos para a comercialização. Então, ele está recebendo o auxílio fundamental da Emater. Então, a universidade entra, basicamente, com a organização, com a questão da pesquisa, a Emater com a questão técnica e os produtores com a organização coletiva. Basicamente, esse é o funcionamento do projeto. Exatamente. Sem os produtores, não haveria projeto. Com certeza. Porque eles são a essência. Eles é que nos trazem o alimento. E a Emater, assim, é uma parceira desde o nascimento, como eu disse, e fundamental, o processo técnico desenvolvido para que houvesse a certificação dos produtores foi toda ela desenvolvida pela Emater. Um trabalho vastíssimo, cansativo, muito dificultoso e muito sério, responsável e comprometido. Então, a UFSM se sente muito feliz de ter a Emater nessa parceria, de ter uma instituição dessa importância e que tem a função da extensão rural, essencialmente, e que trabalhou e trabalha com muita responsabilidade e compromisso. E o nosso papel é abrir o espaço da universidade, acolher dentro de um projeto, como a gente fez, acolher e desenvolver. Porque é importante dizer que a feira é uma ação de um projeto de agroecologia, que tem várias outras ações previstas dentro deles, que envolvem alunos da universidade, técnicos e professores da instituição. Todos, o senhor falou na questão da certificação, todos os produtores hoje estão certificados? Todos. Nós estamos hoje com sete produtores nessa feira. E os sete são certificados. Cinco deles são certificados pelo Ministério da Agricultura e dois deles é uma certificação. Aqui do Rio Grande do Sul já são até certificados mais antigos do que esses outros. Esses outros receberam a certificação exatamente no dia 27 de setembro, no evento de lançamento, com a presença do Ministério da Agricultura aqui, através do MAPA, que trabalha com a questão da agroecologia. Então, estiveram algumas pessoas aqui representadas, principalmente na coordenação do José Kleber, que veio trazer os certificados e entregue no ato, no dia do lançamento da feira, no 27 de setembro de 2017. Hoje se debate muito, né, professor, a questão da saúde, a questão dos alimentos, a questão do uso excessivo de agrotóxicos em algumas culturas e assim por diante. Na sua visão, qual a importância da agricultura orgânica, da agroecologia, para a saúde dos indivíduos e para o meio ambiente? É, para essencial, né, o que é o alimento? Se a gente pegar a tradição clássica do Ocidente, vamos voltar lá no juramento dos médicos com Hipócrates, na Grécia, lá há mais de dois mil anos atrás. Um das coisas que Hipócrates falava sobre o remédio, ele dizia, o teu alimento é o teu remédio, o teu remédio é o teu alimento. E essa perspectiva central que liga o ser humano, nós como seres humanos, com a natureza, é que me parece um pouco perdida. E nesse sentido, os orgânicos resgatam essa possibilidade dessa nossa relação com a natureza e de dizer que a alimentação, e particularmente a alimentação saudável, ela é um direito humano fundamental a todas as pessoas, né. E o ato de produzir alimentos pensando no que o alimento vai produzir uma saúde e uma qualidade de vida, é sobretudo um ato de amor daquele que cultiva, do nosso agricultor. E aí, também é muito importante pensar, à medida que nós temos um número grande de agrotóxicos lançados no ambiente, nós temos uma consequência geral. Imediatamente, para o trabalhador, é comum a gente ver aquelas cenas de que alguém está passando veneno cheio de máscara, eu sempre me pergunto, né, se não pode respirar, por que pode comer esse alimento? Essa é a pergunta que eu coloco para mim, né. E, em uma segunda instância, a produção do alimento vem comprometida com isso. E o solo, e o solo compromete o lençol freático. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente está sobre o aquífero Guarani, qual a consequência desse lançamento todo de produtos químicos que vai para dentro do solo, que vai direto para as nossas águas e que vão também para os nossos rios, né. E quais são as consequências disso? Eu indicaria para quem quiser ver, tem um documentário em dois volumes, que dá para olhar no YouTube, que se chama O Veneno Está na Mesa, um e dois, né. Eu recomendo para que as pessoas olhem as observações técnicas, né, das pessoas que pesquisam, que estudam, que acompanham isso, mas que, sobretudo, que pensem que a alimentação é um direito humano fundamental, e o trabalho daqueles que nos trazem o alimento é um ato de amor à humanidade. Esse é o ponto fundamental. Trabalhar para o bem das pessoas, independente de quem sejam elas. Professor, alguns países europeus, através de legislações, têm índices muito altos de obrigatoriedade do consumo de produtos orgânicos. Por exemplo, tem países que consomem, não só através da legislação, mas também por uma questão cultural, consomem 80%, 90% de produtos orgânicos. Por que no Brasil a gente está ainda muito aquém desses índices? Pois é, essa é uma questão política importante, né, que a gente não conseguiu colocar, ao meu ver, a ideia de que alimento é vida, e não é pura e simplesmente interesse econômico. É claro que o produtor, ele precisa ser remunerado, porque as famílias precisam viver como as nossas, como todos nós, na cadeia de funcionamento da sociedade. Agora, nós temos uma lógica de produção, infelizmente, que enquadra em alguns setores do mundo e não enquadra nesses outros positivos, né, particularmente o mundo europeu tem muito esse comportamento, né, mas voltado para uma alimentação que já tem essa preocupação mais elevada com a qualidade de vida, né, para mim, essencialmente, porque a gente não faz uma política, essencialmente, que respeite esses produtores que estão trazendo o alimento para a nossa mesa. Nós temos, por dados, 86% dos alimentos, dos produtos que alimentam a mesa dos brasileiros são produções da agricultura familiar, ou seja, propriedades menores, né, e propriedades que, portanto, teria todo sentido um trabalho de forma orgânica, para a saúde das pessoas que trabalham lá e para a saúde nossa, que recebemos o alimento na nossa mesa. Então, isso, essa cadeia é essencial. Mas, para isso, nós temos que ter a sociedade, enquanto sociedade civil como um todo, tem que ter uma decisão política, né, de pensar o que nós queremos, né, de fato o que nós queremos, porque, sobretudo, a boa alimentação faz com que a gente dê menos problemas para o sistema de saúde. Ou seja, e aí, quando a gente diz assim, o sistema de saúde não tem condições de atender adequadamente todo mundo, infelizmente, os números mostram que é verdade, se a gente reduzir o número de pessoas que precisam, talvez a gente comece a mexer de forma positiva com o sistema de saúde. E aí, é discutir o que é pensar a saúde. Começar se alimentando bem é uma forma de ter boa saúde. O senhor falava na questão da organização da sociedade. Nós estamos discutindo aqui, no início dessa nossa conversa, sobre a organização de uma ponta, dos produtores, né, de parte da sociedade. Então, é fundamental, na sua visão, a organização da outra ponta, da sociedade. Por exemplo, uma organização de cooperativas de consumo, se faz necessária nesse processo? Eu penso que sim. Eu penso que sim. A relação consumidor-produtor me parece essencial. Porque essa discussão, ela é política. Mas ela é muito além, ao meu ver, de pensar qualquer política partidária. Essa não é uma política partidária. Essa é a política da vida, né? Os gregos falavam que a política é a arte do bem viver, né? E a arte do bem viver significa que a gente tem que pensar na sociedade como conjunto. E não nos nossos interesses particulares, pura e simplesmente, né? Os nossos interesses têm que estar diluídos dentro do interesse da coletividade. E essa relação seria muito importante, até por questão de construir uma consciência do consumidor, para ele escolher o que ele quer, para ele poder pensar. Por exemplo, hoje quando a gente diz que a gente tem uma feira de produtos orgânicos dentro da UFSM, a indagação que vem é, mas o que significa produtos orgânicos, né? Por isso uma conversa como essa que a gente está fazendo. Professor, eu queria lhe fazer duas perguntas, em uma e já nós encaminhámos para as considerações finais. A produção orgânica, ela é pequena e por isso encarece? Ou por conta dela ser cara, ela é pequena? Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso. Porque hoje a gente vê, por exemplo, no mercado, uma pouca produção de produtos orgânicos no mercado. Por conta da produção ainda ser pequena, ela é mais cara? E aí de repente não é acessível a toda a sociedade? Essa é uma questão muito importante. Penso eu que a primeira coisa é a seguinte, quanto que a gente investe no Brasil para a pequena propriedade, para a agricultura familiar? E quanto que a gente investe de dinheiro público para a grande propriedade? Acho que essa é a primeira pergunta, problematização que a gente tem que ter, né? É isso assim, entrem lá no próprio espaço de investimento dos governos e vejam quanto é que são colocados para esses dois setores. E aí a gente vê como é que é difícil, por exemplo, você produzir, né? Primeiro, como pequeno produtor. Segundo, como pequeno produtor, você produzir de forma orgânica e saudável. E aí a gente tem uma grande questão. Se você for fizer um teste lá na nossa feira, na quarta-feira, provavelmente você vai comprar um pé de alface orgânico pelo mesmo preço ou quase o mesmo preço de um pé convencional. Qual que é a grande questão que está aí? O produtor está vendendo para ti diretamente. Não tem atravessador. Não tem atravessador. Agora, quando você vai comprar numa grande rede de supermercados, um produto orgânico, ele teve todo um processo que, às vezes, aquele preço super alto dele não reflete no retorno ao produtor. Então, a construção de redes, é aquilo que você perguntava anteriormente, a relação dos produtores com os que produzem, acho que esse é um ponto essencial, né? E nós vivemos em uma cidade que tem muito isso, que tem muita gente produzindo e tem muita gente interessada nisso. não só nas pessoas que frequentam a universidade, mas na cidade de Santa Maria como um todo e nessa região aqui da região central. E o Rio Grande do Sul, como um todo, a região de Porto Alegre, tem muita experiência. A maior experiência de orgânicos no Rio Grande do Sul está entre a região de Porto Alegre e a região metropolitana de Porto Alegre. Talvez os espaços mais urbanizados, justamente, a percepção dessa necessidade tenha vindo de maior forma. Mas isso não diferencia o interior do Estado, né? De forma alguma. Então, me parece que essa é a questão essencial que a gente tem que se perguntar. É quanto que a gente quer investir como sociedade para, por exemplo, produzir alimentos que garantam uma vida mais saudável e evitarmos que temos que tratar pessoas com problemas de saúde, né? Problemas os mais variados possíveis. Muito obrigado, professor. Professor, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui, né? Agradecer a você, Matheus, e agradecer a toda a TV Câmara, né? A oportunidade da gente conseguir se comunicar com, de uma forma mais ampliada, com a sociedade de Santa Maria e entender o papel fundamental nosso como universidade, né? Que é um compromisso com a cidade como um todo. A gente está lá dentro do muro da universidade, mas tudo que está lá dentro, só está lá dentro porque a sociedade custeia através dos seus impostos. E nós temos que ter a nossa responsabilidade social de fazer esse retorno, né? E o espaço da comunicação para a gente conseguir trazer a palavra e as coisas que estão acontecendo na universidade é uma grande alegria. E a gente fica muito agradecido a vocês e de portas abertas para conversar, para o que a gente puder contribuir. Muito obrigado, professor, pela participação. Acho que esse tema é um tema de enorme relevância. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos daqui a pouco. Não saia daí. No retorno, vamos conversar com a senhora Carmen Etel Silva, da Silva, representante da Organização de Controle Social Coração Eroecológico. Não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos abordando o cultivo de produtos orgânicos. Nesse segundo bloco, vamos conversar com a senhora, com a agricultora, Carmen Etel da Silva, que representa a Organização de Controle Social Coração Agroecológico. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Matheus. Bom dia. Bom dia. A feira arrecadou R$ 3 mil, em torno de R$ 3 mil, na primeira feira que ocorreu agora em setembro. A que a senhora atribui esse bom resultado? Eu considero que a feira era uma expectativa de todos, produtores e consumidores. Então, nesse primeiro momento, existia um desejo das pessoas de conhecerem a feira para a aquisição dos produtos e também dos produtores de poderem mostrar e ofertar os seus produtos. A feira continua todas as quartas-feiras acontecendo e esse resultado vem acontecendo também. O primeiro momento foi expressivo, porque foi o momento da abertura. Mas a gente aposta é na fidelização e na continuidade da feira. Para que o nosso telespectador entenda melhor, quais são as diferenças básicas entre o cultivo de produtos orgânicos e não orgânicos? O cultivo do produto orgânico, ele recebe esse nome de orgânico porque ele se liga a uma legislação. Existe uma legislação que determina como é que a produção orgânica deve ser feita. Mas, em princípio, ela é uma produção sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de produtos químicos, sem o uso de contaminantes. Principalmente a questão dos metais pesados, que hoje são o grande problema dos produtos que se produz e se consome no sistema convencional. Nós sabemos que, tipo assim, grandes incidências de doenças e de malefícios para a população provém desse excesso, dessa produção sem controle. O orgânico tem uma legislação específica que limita esse uso, assim como também nos estimula a produzir de uma forma limpa, ou seja, de uma forma agroecológica, de uma forma natural, usando um solo vivo, bem trabalhado, bem preparado, e, posteriormente, insumos ou coisas que possam ajudar na produção, que também provém de um sistema mais natural. Então, basicamente, o orgânico está dentro dessa legislação. Mas, muito mais do que isso, o produtor de orgânico quer produzir de uma forma agroecológica, de uma forma biodinâmica, de uma forma o mais natural possível. Sim. A senhora produzia, antes, produtos com adição de fertilizantes, de agrotóxicos, ou não? A senhora iniciou a produzir, iniciou na agricultura produzindo produtos orgânicos? É, no meu caso, assim, é uma situação bem atípica, eu te diria, porque nós somos uma família essencialmente urbana, né, eu e meus filhos, e, num determinado momento, escolhemos ir trabalhar com a produção de hortaliças, de trabalhar com pomares, e escolhemos a produção orgânica. Por quê? Era um desejo nosso consumir produtos orgânicos, e, ao mesmo tempo, insatisfeitos dessa produção convencional que estava aí, resolvemos arregaçar as mangas e produzir orgânicos. Então, nós iniciamos no sistema orgânico. Em nenhum momento nós usamos agrotóxicos, veneno, químicos ou outros produtos. Mas, alguns produtores, inclusive, que fazem parte do nosso grupo, eram do sistema convencional. Então, eles optaram para passarem para o orgânico através de um sistema de transição, que a própria legislação também prevê. E, com base no apoio técnico, na assistência técnica, que, no nosso caso, foi a Emater que prestou, existe um plano de manejo no qual se trabalha essa transição. Então, você vai encontrar produtores trabalhando na linha orgânica, já desde o início, e outros que estão fazendo a sua caminhada de transição, digamos assim. Para a senhora, qual a sua perspectiva com relação à feira? Onde a senhora vê a feira chegando? Qual a sua perspectiva? A feira foi a concretização de um projeto que se iniciou no âmbito da universidade, com a demanda dos produtores, acompanhados da Emater, que foram até a universidade e acabaram reivindicando esse espaço para os produtores orgânicos. Porque o que se via na cidade ou aqui no entorno de Santa Maria? Produtores orgânicos que estavam junto de todas as feiras. Na feira que você tem representantes da SEASA, que você tem atravessador, que você tem vários outros, inclusive produtores também. Então, a gente requisitou esse espaço e a universidade acolheu. Acolheu, desenvolveu o projeto, tanto que esse projeto tem uma caminhada de mais de três anos, praticamente. E, com isso, a gente foi inserido no projeto e começou a caminhar para a feira. Então, a feira hoje é a concretização de um projeto dentro de um espaço criado pela universidade. Então, tudo o que a gente deseja, que essa feira se fortifique, se fique na universidade, tenha ali a sua solidez, para que talvez a gente possa, agregando novos produtores, porque hoje nós somos um grupo pequeno, poder vir a expandir essa feira para outros lugares da cidade. Porque a gente até recebe algumas reivindicações das pessoas. Ah, a feira é longe, o espaço é distante, não posso ir, tenho dificuldade. Enfim, a gente reconhece todas as dificuldades. Mas, neste momento, o nosso espaço é a universidade. E é ali que nós queremos que a feira realmente se solidifique, permaneça até que realmente ela ganhe oportunidade de se expandir. E a feira está aberta para produtores também que desejam, que já estão em uma produção mais limpa e desejam realmente fazer sua transição para orgânicos. Existe todo um processo em que isso pode ser trabalhado. Quantos produtores orgânicos existem hoje em Santa Maria? A senhora teria mais ou menos esse número? Não, tenho ideia dos produtores do nosso grupo e da feira. Os demais, eu acredito que são produtores. Alguns que existem, trabalham em uma produção mais limpa, desejam fazer uma transição, mas ainda não são orgânicos na essência. A organização de controle social oferece a esses produtores e a produtores que hoje não estão dentro dessa perspectiva associativa, cursos de qualificação para tratar com o cultivo orgânico? A organização ainda não oferece, porque a organização se construiu a partir de uma necessidade de existir uma caminhada para a certificação, porque o produto orgânico hoje tem que ser certificado ou através de uma certificadora, ou através de uma certificação participativa, ou através de uma organização de controle social, que é o nosso caso, que nos certificamos através. Então, a organização ainda não oferece, mas a universidade, dentro do projeto da incubadora, hoje tem curso para a produção de orgânicos. Então, a OACS, o grupo de produtores orgânicos, também está vinculado a esse projeto na universidade e recebe essa orientação, porque em termos de formação, hoje a gente não tem uma instituição que promova isso, mas se busca dentro do grupo, cada vez aprimorar mais, tanto o conhecimento dos produtores, dos agricultores que fazem parte, no sentido de que realmente consigam alcançar. E a grande parceira disso é a EMATER com assistência técnica, porque na elaboração do plano de manejo da agricultura orgânica, está ali todos os princípios que são para a produção orgânica. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais para o nosso telespectador como está organizada a organização, como é que funciona a organização de vocês. Então, para que nós atingíssemos a certificação, nós precisávamos nos vincular a um órgão ou algum setor que nos proporcionasse a certificação. Hoje, você faz a certificação no Brasil através de uma certificadora, que é uma empresa legalmente constituída, registrada no Ministério da Agricultura, que faz uma auditoria nas propriedades até levar a um certificado. Então, é uma certificação através da aquisição de um selo, selo da produção orgânica. Elas têm um custo, que não é pouco, mas produtores que têm recursos conseguem fazer a certificação. Uma outra certificação é uma certificação participativa, que também se faz através de uma auditoria, mas aí, no caso, são vários produtores em parceria e uma certificadora. E uma terceira modalidade, que é através da OCS, que é da Organização de Controle Social, em que é constituído um grupo de agricultores da agricultura familiar, em que esse grupo se visita, se vistoria aos pares e, dentro disso, ele obedece a um plano de manejo de cada propriedade elaborado junto com a EMATER. E, nesse plano de manejo, vão sendo feitas as observações pelo próprio grupo. Por exemplo, eu e você somos produtores, vamos visitar a propriedade de um terceiro e vamos fazer a nossa verificação. Então, assim vai acontecendo a Organização de Controle Social. A nossa organização, que foi o caminho que nós encontramos para buscar a certificação, foi através dela, ela é a nossa certificadora e, com isso, as propriedades são visitadas e são vistoriadas. Nós não recebemos selo. O selo do Orgânico do Brasil, a OCS não recebe. Os produtores recebem um documento de certificação emitido pelo Ministério da Agricultura que permite a ele venda direta ao consumidor e venda em feiras. Então, hoje, o nosso grupo é constituído de cinco produtores que trabalham nessa sistemática. Porque foi o caminho mais viável, com menos custo. Porque alguns produtores podem ter recursos, mas nem todos têm. Então, era preciso construir dessa forma. E foi assim que se construiu. E nós demos o nome de Coração Agroecológica, por estar situada aqui na região de Santa Maria, mas ela contempla essa região. E aquelas pessoas que já estão na agricultura familiar, que já trabalham com uma produção mais limpa, desejam fazer sua transição para o orgânico, podem vir a se filiar à organização e fazerem essa caminhada que o grupo já fez para se tornarem orgânicos também. Eu queria que a senhora explicasse, como é que é, como funcionam as fases da produção orgânica, de uma forma bem básica, assim, para os nossos telespectadores. A questão da compostagem e, assim por diante, as fases de uma produção orgânica. É, você pode trabalhar a compostagem a partir da aquisição de um insumo orgânico, que hoje nós temos, empresas que já produzem insumos orgânicos, certificados também junto ao Ministério, e você pode produzir a sua compostagem. No caso, você pode trabalhar com restos de podas, com o composto proveniente do esterco de animais bovinos, equinos, ovinos, cama de aviário, ou se você tem na sua propriedade já alguma produção de galinhas, você pode também recolher, através de minhocário, produzindo humus. E são várias formas que você vai fazer. Mas se você vai fazer uma produção maior, você tem que se preparar para também ter esse insumo em maior quantidade. Mas, basicamente, você tem que partir daquele princípio que nós, no nosso grupo, gostamos de observar, que são os ensinamentos da Ana Maria Primavesi, que é, inclusive, quem veio dar nome à nossa feira. Que foi uma desbravadora da agroecologia, principalmente aqui na região de Santa Maria, que ela trabalhou por 10 anos, e que nos ensinou muito a respeito de, no primeiro momento, antes de você ter qualquer insumo, você tem que ter um solo vivo. Um solo que te dê condições. E o solo vivo, você trabalha ele, através de cobertura e através de adubação verde. No segundo momento, você vai fazer o seu composto, preparar. E aí, no terceiro momento, você vai ter as suas mudas e vai executar o seu plantio. Partindo da premissa de um solo vivo, você tem uma planta saudável. E de uma planta saudável, você vai ter um alimento saudável. Como é que está a questão da divisão da produção? Quais são as culturas que são produzidas pela organização? Por exemplo, existe uma divisão? Nós plantamos isso, vocês plantam aquilo, para não existir essa concorrência? Ou não existe isso? Não existiu. Porque, de certa forma, as produções se acomodaram. Não teve essa regulamentação do que vamos produzir. Mas pode-se observar, por exemplo, que tem alguns momentos da feira que todos os produtores estão com alface. É uma produção que é fácil para a maioria. Mas hoje a gente observa que no grupo tem, devido à localização, o tipo de solo, até a questão climática mesmo, alguns produtores oferecem determinado produto, outros já não. Mas para trazer um exemplo, assim, na nossa feira hoje, você encontra arroz orgânico, encontra muita variedade de folhosos, encontra moranguinho orgânico, encontra beterraba, cenoura, caldo de cana. Então, assim, existe uma diversidade que não se instituiu de forma rigorosa e através de regras. Mas foi natural. A senhora falou no início da entrevista que é oriunda do meio urbano. Qual é a sua visão sobre as hortas urbanas, sobre a agricultura urbana? Pode ser uma boa saída para popularizar, para aumentar mais a produção de produtos orgânicos? Pode. Eu acredito que pode. Mas desde que ela provenha de uma política pública que possa trazer isso para a sociedade e do interesse da sociedade também. Porque, às vezes, você traz alguma coisa pronta que as pessoas não sabem nem como fazer. Por quê? Produzir orgânicos, consumir orgânicos, consumir alimentos saudáveis é uma questão de consciência. Muito mais do que de imposição. Não adianta eu chegar e dizer para você você tem que comer tal coisa, porque você vai... Por que eu preciso disso? Você precisa por uma questão de saúde. E consciência. E consciência. E essa consciência provém. Porque eu considero que você tem um tripé na produção orgânica. Que, no primeiro lugar, você está lidando com a saúde do agricultor, daquela família que está envolvida. No terceiro momento, você está lidando com um produto, um alimento saudável, que não contém veneno. E, no terceiro momento, você está ofertando para a sociedade isso de uma forma também do humano e contribuindo com a questão ambiental. que é uma das questões primordiais, porque você não tem o ar contaminado, você não tem as águas contaminadas e você não tem o solo contaminado. Então, desenvolver isso no meio urbano é possível? É. Desde que exista essa percepção. Desde que exista uma política, uma conscientização, um engajamento da sociedade, tanto de quem consome, de quem produz, para que realmente isso possa ser feito. E para que isso aconteça é através de uma união, é através de uma... de juntar forças. Mas eu acredito que sim. Qual a dica que a senhora daria para um produtor, para uma pessoa que quer iniciar a produção orgânica, ou para um produtor que quer fazer essa transição, da produção convencional para a produção orgânica? Que dica a senhora daria para essa pessoa que está nos escutando hoje e tem essa intenção? Tem esse desejo. Eu diria, sim, que a dica é leve adiante o seu desejo, né? Não iniba nada disso. Vá até a universidade, conheça a nossa feira, vá até a mater, converse com os técnicos, se engaje no projeto da universidade que está aí, está aberto, o projeto continua, o projeto não se extinguiu. Ele iniciou em 2014, a partir dessa demanda, caminhou, 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 e agora já são outras demandas que ele tem e o projeto continua. Já temos a incubadora funcionando de uma forma também de ofertar essa formação da produção orgânica, do conhecimento. E acho que a dica é ir adiante. Nós não podemos, diante de uma situação dessa, usar orgânico, consumir orgânicos é quebrar muitos paradigmas também. E é uma decisão política, né? Muito. para reforçar para o nosso telespectador que está nos assistindo, o dia e o horário da feira. Então, a feira Ana Primavesi acontece todas as quartas-feiras na Universidade Federal de Santa Maria, no espaço ali do centro de eventos, a partir das 16 horas. Mas, às vezes, às 15 horas, nós já estamos lá organizando os nossos espaços. E uma coisa que eu gostaria de te dizer também que a feira não é só um espaço de comercialização do produto orgânico. Ela é um espaço de trocas, de roda de conversa. Lá, nós queremos receber os consumidores, conversar com eles, discutir com eles, queremos receber a visita dos nutricionistas, das pessoas, de você, de toda a sua equipe, dos nossos vereadores, enfim, daqueles que têm um desejo de conhecer e fomentar essa questão da produção orgânica. Então, alguém que produz, por exemplo, beterraba de forma orgânica pode ir até a feira para trocar por uma outra cultura. Existe essa questão solidária de troca. Desde que você já esteja dentro de uma produção orgânica certificada, porque a feira se instituiu exclusivamente para produto orgânico. E hoje, no nosso espaço ainda, não existe só a questão da relação de confiança. Existe a relação de você estar certificado. que é através de um documento oficial. Mas nada impede dessa pessoa ir lá, conhecer a feira e começar a fazer o seu processo de certificação. Por favor, suas considerações finais. Você tem que agradecer a oportunidade da abertura desse espaço, que ele sirva para estimular as pessoas a produzirem, a consumirem, principalmente pensando também na questão da saúde. é um mito você dizer que orgânico é caro, orgânico não é caro, orgânico é uma produção justa. E deixar, mais uma vez, reforçado o convite para que as pessoas visitem a nossa feira, se dispõem a ir até a universidade, é um espaço bonito, aberto, acontece todas as quartas-feiras na parte da tarde. Então, agradeço. nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua presença, por abordar esse tema aqui através da TV Câmara, um tema tão importante e tão caro para a sociedade que envolve saúde, envolve preservação do meio ambiente. Muito obrigado. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. e até a próxima semana. Tchau.